Título deste episódio, Festas Malucas, na América e na Suécia. Casal de São Brás, não? Também, de passagem. O homem morreu o cão. Ora, aí está uma situação gíria que, de certa forma, tranquiliza as pessoas que dizem é pá, ter uma filha adolescente deve ser um stress constante. Reparem o que se passou na Flórida, nos Estados Unidos. Uma adolescente convidou todos os amigos e mais algumas pessoas para uma valentíssima festa na casa dela. A festa foi selvagem, material digno daquelas comédias de adolescentes tipo American Pie, música, curtição, bebedeiras, redundando em comas alcoólicos, um total e completo desvario que levou muita gente a dizer há realmente esta juventude a apanhar os pais fora de casa e há logo uma rebaldaria e um chavascal. Um detalhe, o pai da rapariga estava em casa. Mas quê? Dirão vocês. Mas quê? Mas quê? Mas quê? Então o senhor também participou na farra? Então o senhor também participou na farra? Não. A filha não já percebeu disto, mas o venerável pai estava no quarto dele no andar de cima a dormir. O homem dormiu durante toda a festa. Uma festa com cem pessoas, álcool, música aos berros. Eu tenho a sensação de que o primeiro a estrear o bar deve ter sido o senhor. Ou então simplesmente tem um sono muito pesado. O que é certo é que cinco jovens foram para o hospital, polícia e ambulâncias paradas à porta de casa e o senhor a dormir que nem um lord. E hoje estou nessa fase. O meu filho pode perfeitamente organizar uma festa selvagem lá em casa que eu durmo por ela adentro. E as crianças de quatro anos conseguem fazer magníficas festas selvagens. O meu filho fica logo doido com o champomí e o avô cantigas a bombar nas colunas. Tudo a pastilhar com skittles. Que loucura! E eu a dormir. Vamos até à Suécia, a Blacking. Não sei se diz assim. Sul da Suécia. É lá que se passa esta história real. Pode parecer parvo, mas acreditem, isto passou-se mesmo assim um homem de 34 anos num bairro residencial de Blacking. Ligou revoltado para a polícia queixando-se de uma situação. Podemos ter só um telefone agora. Não, vou... Está! Ah! Está! É da polícia aqui do bairro residencial de Blacking, na Suécia? Não, não. Aqui é da polícia, mas de São Brás Amadora. Ah, então foi engano. Fica sem efeito, fica sem efeito. Bom, esta parte foi... Esta parte talvez não se tenha passado exatamente assim. Mas era só para dar um colorido absolutamente inútil à história. Bom, relembramos então a situação na Suécia, no bairro residencial de Blacking. Um homem de 35 anos liga para a polícia. Está! Não, não, não. Não está ainda? Ainda não ligou. Vou ligar então. Tantos números da polícia. Bom, agora sim. Não, não. Ah, faltava a indicatividade. Está! É da polícia? Ah, sim, senhor. Olha, era para dizer que estou, neste momento, em minha casa, a ser vítima de assédio sexual. Sim. Foi esta a queixa apresentada pelo homem. Friso bem isto. Assédio sexual. Muito bem, cabalheiro. Então, quem é que está a assediá-lo sexualmente? É um casal meu vizinho. Um casal seu vizinho. Muito bem. E o que é que eles estão a fazer? Amor. Consigo? Não, um com o outro. Na sua casa? Não, na casa delas. Mas bem, mas no quintal cá fora? Não, no quarto delas. Então, mas eu estou a ver daqui da minha janela. Mas isso não é assédio, meu amigo. Isso é a vida deles. Olha, o que eu sei é que eu estou aqui com uns binóculos a vê-los e estou ofendidíssimo. Então, como é que se chama, meu amigo? Vítor. Ouça, Vítor. Experimente largar os binóculos. Não dá. Continuo a vê-los, mas agora em pequenino. Então, experimente sair de ao pé da janela. Está a acompanhar-me? Sim, sim. E vá até outro sítio. Ouça, está bom. Ah, estou agora a ver o meu gato deitado num sofá. O gato? Num sofá? Exato. Pronto, está resolvido. Muito obrigado. Foi um prazer ajudá-lo. Obrigado. A notícia termina com a informação que todos precisávamos saber e que foi comunicada à imprensa pelo comissário de polícia, Johan Bernden. Diz ele, fazer amor na própria casa não é crime. Só para o caso de haver dúvidas sobre isto. O cidadão de 34 anos continua ainda agora a olhar para o gato no sofá. Ah, Tomas. Ah, este bichano está a lamber-se muito. Espera aí. Já te digo. Ah, espera aí. Ah, mas... Exato. E já... Sá, polícia. Sim, boa tarde. Olha, era para dizer que estou neste momento em minha casa a ser vítima da série sexual. O homem que mordeu o cão foi uma oferta do seguro Monte Pio Alto, 100% seguro, agora com 15% de desconto para associados Monte Pio. Homes Place, Março, é o mês da mulher. Conheça os testemunhos de mulheres determinadas em homesplace.pt, visite um clube. E saúde, Prime, saúde para todos. Isto, no fundo, foi um pretexto para eu ouvir esta personagem do Ricardo, que é uma das minhas preferidas. O senhor que está indignado. Mordeu o cão. Ai, que maravilha. Maravilha.